Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News, edição da tarde. E bora direto para a notícia, porque diz respeito a xCloud. Perguntando um cara que tá super animado pra essa novidade que deve chegar lá pra meados de outubro, né? Os testes devem começar a ser feitos aí, principalmente com a galera Insider. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a notícia do streaming de jogos do seu Xbox para o celular. Especificamente hoje, tá? Vamos falar desse serviço. Porque foram vazadas telas de captura aí, mostrando a nova funcionalidade, galera. E eu vou mostrar pra vocês como ficaram essas telas de capturas. Eu não sei se vai ficar aí, né, até o final da coisa, porque a gente sabe que muita coisa pode mudar aí no meio do caminho, né? O streaming do console do Xbox One para celulares foi revelado em capturas de telas vazadas. A gente sabe que na E3 de 2019, né, a Microsoft anunciou que o novo recurso de streaming de console permitiria que os proprietários do Xbox One transformassem seu console em um servidor xCloud pessoal e de graça. Ou seja, você vai poder transmitir os jogos do seu console para o seu celular quando você tiver na mesma rede Wi-Fi aí, por exemplo, tá? A gente sabe que já existe um serviço parecido com isso daí, chamado Xbox Companion, mas não é nada oficial. Galera, isso deve ser um bom complemento para o serviço xCloud da Microsoft, que vai ser lançado na beta em meados de outubro. Espera-se também que o recurso de streaming de console faça sua estreia com a atualização 1910 para a Xbox One e para quem é insider, tá? Para habilitar o streaming de console no Xbox One, né, colocando o seu Xbox One como um servidor xCloud, um teste de rede preliminar será necessário para identificar qualquer problema relacionado à largura de banda aí da sua casa, latência de rede e muito mais. O recurso também vai exigir um controle Xbox sem fio, recente com o Bluetooth, né, mais recente, e o console também vai precisar ser configurado para usar o modo de ativação instantânea. Depois que todos os requisitos de streaming de jogos forem atendidos no console, o processo de instalação vai precisar ser concluído em um dispositivo móvel, usando um aplicativo de visualização que a Microsoft ainda pretende lançar. Lembrando também, galera, que os usuários também vão ser obrigados a conectar o controle do Xbox por Bluetooth, que já tenha sido emparelhado anteriormente com o console, tá? O streaming de consoles provavelmente vai ser lançado em meados de outubro, como eu falei, para vocês, e tá para chegar aí primeiro, né, para quem é insider, então é uma boa oportunidade se você quiser testar esse serviço antes. Lembrando que o serviço de pareamento do Xbox com Windows 10 já rola, mas sinceramente eu tenho uma rede bem estável e acho que não funciona tão bem assim não. Pelo menos tem muito tempo que eu não testo, né? Vamos ver se agora já pelo menos está mais ou menos aceitável, né? Mas jogar FPS no seu console, transmitindo para o seu notebook com Windows 10, cara, definitivamente não sei não se rola. Mas vamos ver, né? Galera, então voltando para mim, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia e comentem aí o que vocês estão achando do novo formato do Halley News, mais objetivo com o novo cenário aqui, ó. Muita gente comentou aí que curtiu pra caramba, tá com cara de jornal nacional. Mas essa é a ideia, galera, deixar vocês bem informados. E queria agradecer a cada um de vocês que sempre está deixando uma opinião. Eu leio todas com muito carinho. Até a dos haters que eu dou uma bloqueada, mas enfim, agradeço de coração a todos vocês que têm contribuído para o crescimento do canal. A gente vai crescendo devagar e sempre, e trazendo cada dia mais pessoas legais aqui para o canal BlogHalé. Lembrando, se você quiser me ajudar, deixa o like aí, me segue lá na Xbox Live, que é BlogHalé, que é muito importante, tá? E me segue no Instagram também, que é BlogHalé, se você quer tirar alguma dúvida. Eu sempre respondo a galera por lá, tá? No mais, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e compartilhe essa notícia com seus amigos. E deixa aquele like legal aí pra mim, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, e a gente se vê mais tarde com o tutorial Xbox. Tamo junto misturado, valeu!